Então, Tony. O que é? Zangado ainda? Nunca estive zangado. Não tem nada pra contar-me? Nada demais. Ouvi os falatórios lá na estação. Ah, eu imagino. Parece que de repente perdeu sua fonte de inspiração. Sua aparência é esplêndida. A sua também. Não lhe disse que o truque era uma pequena separação? E foi, Dora. Pra mim foi. E espero, Tony, pra você. Não prejudica trocar inspiração de vez em quando. Contanto que volte para a antiga. Foi isso que fez, Dora. Você voltou para a antiga? Pensava em você, querido. Eu vou encomendar um vestido feito de rá. Arranja o homem primeiro ali na bora. Depois o vestido. É, ela pensou que ia ter o Frederick. Pensou que tinha o Frederick. Mas Manny correu mais do que real. Manny, foi o pai dela. Se o meu pai desse é o Frederick, tudo que... Fecha essa boca. E aí, você vai fazer a minha vida. Obrigado.